Olá, meu nome é Saide Miguel, sou médico cardiologista e clínico geral da Unimed de Batatais. O tema que eu vou apresentar é a hipertensão arterial. Os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que aproximadamente 30% da população brasileira é acometida por hipertensão arterial, o que equivale a um pouco mais de 60 milhões de pessoas. Trata-se de uma doença silenciosa, mas cujo diagnóstico é fácil, basta aferir a pressão. O problema é que o brasileiro tem o mau hábito de procurar médico apenas quando sente alguma coisa, mesmo considerando que o diagnóstico não necessita de muitos exames complementares. A hipertensão é classificada de uma maneira simplista em hipertensão primária ou essencial, que é aquela em que não existe uma doença que explique a elevação da pressão. E também em hipertensão secundária, geralmente relacionada a doenças endócrinas e renais. Na hipertensão essencial, o componente hereditário é muito forte e corresponde a aproximadamente 95% dos casos de hipertensão. Os 5% restantes ficam por conta das chamadas hipertensões secundárias, portanto, se você tem parentes próximos que são hipertensos, fique de olho, pois a chance de você se tornar hipertenso é muito grande. A Organização Mundial de Saúde afirma que no mundo existem 700 milhões de hipertensos não tratados e que a hipertensão mata mais de 10 milhões de pessoas por ano. A hipertensão arterial está relacionada a 39% dos casos de infarto agudo do miocárdio, 29% dos casos de sucesso renal crônica, 22% dos casos de AVC e 10% dos casos de outras doenças. Portanto, a hipertensão arterial é uma doença, entre aspas, perigosa e tem que ser tratada assim que diagnosticada para que evitemos as chamadas lesões em órgãos alvos. E o controle da hipertensão é baseado na prevenção primária e no tratamento medicamentoso. Como exemplo de prevenção primária, nós temos, por exemplo, praticar atividades físicas por pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, adotar uma dieta saudável, evitando alimentos processados e industrializados que contêm elevado teor de sódio, procurar manter o seu peso dentro dos limites normais, evitar o tabagismo, excessos de bebidas alcoólicas e estresse emocional. Sabe-se que a pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio. Em linhas gerais, a pressão considerada normal é 120 por 80 milímetros, ou 12 por 8, como popularmente se fala. A pressão acima da média seria 14 por 9, e abaixo da média, 9 por 6. Com relação ao tratamento medicamentoso, o arsenal terapêutico que dispomos hoje em dia é muito vasto, e são medicamentos muito eficazes e desprovidos de efeitos colaterais importantes, o que facilita muito a adesão ao tratamento e tem que ser mantido pelo resto da vida. O conselho que eu teria que dar para vocês, então, é que façam um tratamento precoce, caso vocês descubram que sejam hipertensos, procurem seus médicos com frequência para fazer exames de rotina, exames preventivos, e afinal de contas o maior patrimônio que Deus nos deu é a saúde. Isso daí você tem que preservar com toda a sua força possível. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto